Olá, bem-vindos a mais uma tutorial e hoje eu vou estar ensinando para vocês a como descobrir a senha da sua própria internet Wi-Fi. Quem nunca tentou conectar algum outro dispositivo a sua rede Wi-Fi, mas esqueceu a senha dela? Pois é, embora seja recomendável guardar o código em outro lugar seguro da casa, diversas pessoas preferem confiar na própria memória. No entanto, se você não está conseguindo se conectar à internet, eu irei te ajudar. Primeiro passo, clique com o botão direito do mouse no ícone da sua conexão Wi-Fi, próximo ao relógio da barra de ferramentas. Em seguida, clique em Abrir Central de Rede e Compartilhamento. Segundo passo, na lateral esquerda da janela que se abrirá, acesse Gerenciar Redes Sem Fio. Terceiro passo, na próxima janela, selecione a rede desejada ao clicar e clique uma vez sobre ela, no caso, a sua rede. Depois, clique com o botão direito e vá em Propriedades. Por último, na aba Segurança, marque a caixinha Mostrar Caracteres. Agora, é só clicar na caixinha Mostrada da imagem e sua senha vai ser revelada. Caso uma tela de confirmação de controle de usuários seja exibida, clique em Sim. A sua senha será mostrada no lugar dos caracteres ocultos do campo Chave de Segurança de Rede. Se tiver alguma dúvida, faça uma pergunta para a gente. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e acessar a nossa página no YouTube, tá? Bom, então até a próxima videoaula.